Fala futuros doutores, galera padrão ouro, team cérebro, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje gravando no celular mesmo, não vou fazer vídeo na câmera não pra poder ficar mais parecido com a nossa vibe de hoje, que é uma vibe mais informal né o pessoal mandou seus vídeos relatando os motivos porque eles querem ser médicos e ficou muito bacana, então de cara eu queria agradecer a todo mundo que mandou os vídeos, que participou eu tentei fazer o máximo possível pra conseguir equalizar os áudios, deixar um pouco semelhante mas como cada um tem o celular próprio, o volume ficou um pouco diferente eu solicitei e pedi pro pessoal gravar deitado, alguns gravaram em pé, mas eu aproveitei assim mesmo, não tem problema então o mais importante é vocês conseguirem se identificar com a mensagem de cada participante desse vídeo e que nós e esse projeto Quero Ser Médico, a gente sempre consiga cada vez mais incentivar a galera fornecendo assim uma injeção de ânimo então muito obrigado a todos pelos comentários aproveita e deixa aí no comentário dizendo porque você quer ser médico eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir, você vai ser então pessoal, muito obrigado a quem mandou os vídeos, quem comentou no canal se você comentou também, valeu se gostou dá um like, se inscreve aí no canal também, ajuda a compartilhar e é isso, eu vou deixar rolar aqui o preview porque ficou bem bacaninha, o pessoal se amarrou então vai entrar o preview e depois já segue a versão definitiva grande beijo, nos vemos nos plantões por aí, valeu eu quero ser médica eu quero ser médica eu quero ser médica eu quero ser médica eu quero ser médico eu quero ser médica em primeiro lugar porque eu sou apaixonada mesmo pela área da saúde muitas vezes os médicos fazem o papel da família do paciente e eu quero fazer também esse papel quando eu puder ah, sinceramente porque eu sempre gostei de ciências, biologia porque essa foi a maneira que eu encontrei de fazer alguma diferença na vida das pessoas para ajudar pessoas que não têm acesso a um bom sistema de saúde e para pesquisar doenças e eu quero poder ajudar mais as pessoas, eu quero ter mais autonomia e eu sei que fazer uma medicina você é mais contente eu quero que todos tenham um atendimento igualitário e de qualidade porque eu quero fazer o melhor possível para a saúde do ser humano, esse é o meu objetivo eu quero ser médica porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas estando em contato com o ser humano, salvando sempre que eu puder auxiliando sempre que eu puder nos momentos difíceis e solitários que todo mundo passa dentro de um hospital ou de uma emergência muitas vezes os médicos fazem o papel da família do paciente e eu quero fazer também esse papel quando eu puder bem, eu quero ser médica em primeiro lugar porque eu sou apaixonada mesmo pela área da saúde sempre adorei biologia desde criança pensei que queria ser pesquisadora cursei biomedicina, gostei do curso, mas vi que não é bem isso hoje eu quero ter um contato mais próximo com o paciente e sem contar que a medicina te oferece um leque muito amplo de possibilidades salários mais altos e dificilmente falta emprego então é isso eu quero ser médica porque essa foi a maneira que eu encontrei de fazer alguma diferença na vida das pessoas ainda ter o prazer de salvar vidas e ver o sorriso nos rostos das famílias poderiam muito bem estar sofrendo por uma perda Olá galera, então primeiramente eu quero agradecer ao professor Bruno Pires pelo projeto Quero Ser Médico que vem incentivando muitas pessoas que querem fazer medicina dando motivação extra a esses alunos e desde pequeno eu sempre quis fazer medicina sempre que ia tradutor Cristiano França, meu torrindo eu imaginava naquela posição ali de médico salvando vidas eu vou ser médico, não desista do seu sonho eu quero ser médica porque eu quero fazer diferença na vida das pessoas eu quero que todos tenham atendimento igualitário e de qualidade e é isso que eu pretendo fazer com meus futuros pacientes tratá-los da melhor maneira possível eu quero ser médica porque eu perdi pessoas queridas e aí após essas perdas eu resolvi fazer cursos na área de terapias alternativas sou formada em administração e fiz esses cursos por curiosidade e aí acabei me encantando, me apaixonando pela área da saúde aí agora depois de oito anos de formada resolvi fazer cursinho para entrar na faculdade de medicina porque eu quero fazer o meu melhor possível para a saúde do ser humano esse é o meu objetivo eu quero ser médica porque eu já sou enfermeira tenho experiência com paciente já há quatro anos e se há algum tempo atrás quando eu fiz vestibular eu tinha alguma dúvida hoje eu não tenho mais isso que eu gosto de fazer, isso que eu sei fazer e eu quero poder ajudar mais as pessoas eu quero ter mais autonomia e eu sinto que fazer a medicina eu vou ser mais completa ser médica porque para ajudar as pessoas no momento que elas mais precisam que é um momento de doença, de maior dificuldade e por mais que a medicina não tenha a cura para todas as doenças essa ideia de poder diminuir um pouco a dor dessas pessoas me fascina e tudo começou com a biologia que eu sempre fui apaixonada na escola que me trouxe perguntas do tipo como as coisas funcionam aí eu só escolhi ser médica porque eu não me imagino fazendo outra coisa bom, por que eu quero ser médica? porque eu quero entender a fundo dessa relação como o corpo afeta a mente, como a mente afeta o corpo e principalmente a questão dos transtornos de humor que tem como principal gatilho a angústia a ansiedade que são características agora da nossa sociedade atual então acho que a gente vai precisar de muita gente para trabalhar nessa área e eu quero ajudar nesse sentido isso aí eu quero ser médico porque a partir do segundo ano médio eu decidi que eu queria cursar medicina isso tornou a única e a primeira opção de curso e mesmo com as dificuldades para entrar minha vontade é bem maior que isso e mesmo não tendo também uma história de infância de brincar de ser médico e ter decidido tarde minha vontade de ser médico é muito maior que isso e viver medicina vai ser muito importante para mim como pessoa porque eu quero ser médico? ah, sinceramente porque eu sempre gostei de ciências, biologia eu pensei em fazer algo a mais que tenha todo esse conhecimento e ajude as pessoas eu pensei, ah, por que não fazer medicina? aí eu fiz um teste vocacional e deu certo, acabei gostando e eu escolhi ser médico, ortopedista, dermatologista porque foi a área que eu curti mais a medicina e quero me especializar eu quero ser médico para salvar vidas para ajudar pessoas que não têm acesso a um bom sistema de saúde e para pesquisar doenças entre outras coisas que estão presentes na área e que prejudicam pessoas na sociedade além de ser muito apaixonado por essa área e aí pessoal, gostaram? bom, espero que sim essa mensagem final aqui é para realmente frisar mais uma vez e agradecer a todos que participaram que vem comentando aqui no projeto Quero Ser Médico ele é feito para vocês então muito obrigado do fundo do ventrículo esquerdo vocês são padrão ouro demais bom, pessoal só mais uma coisa eu sei que é difícil esse ano esse processo todo de vestibular é uma coisa chata, ninguém gosta mas eu espero que vocês consigam se manter animados incentivados e a função do projeto é acima de tudo além de mostrar como é que a medicina real é essa é incentivar vocês então para fechar eu queria mandar um recadinho para vocês aqui três recadinhos aliás vou falar sozinho não deixo o pessoal falar também então chora agora e ri aprovado se não aguenta não se envolve chama que vem grande abraço até a próxima tchau chora agora e ri aprovado Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Ai, olha só. Chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Mas chama que vem, vai. Eira. Legenda Adriana Zanotto